Versão Brasileira VoxMundi 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 Mais tarde, naquele mesmo dia, após comerem e discutirem o que fazia, eles viram uma caravana de ismaelitas que se aproximava. Querendo se livrar dele, mas sem coragem para matá-lo, os irmãos de José o venderam aos ismaelitas, que o trouxeram para cá, para o Egito, como escravo. Venham ver, escravo para vender, um escravo hebreu. Volte para cá. Vem! Quanto quer pelo escravo? Quanto quer! Felizmente, ele foi vendido a um homem bom, Putifar, o capitão da guarda. Olhe para mim, um servo, um escravo. Pelo ouro, somos todos comprados. Essas mãos que levantam e trabalham, Esses pés vão aonde são mandados. Olhe para mim, obedeço e me curvo. Logo, Putifar começou a reconhecer o valor de seu escravo hebreu. Precisamos de trigo, senhor. Quanto eu posso pagar? Eu não sei o que você achar que é justo. Eu vou precisar de dinheiro. Pegue o quanto precisar. Putifar, você está confiando demais neste hebreu. Bobagem. A administração da casa nunca foi tão tranquila. O faraó me aguarda. Contrate mais homens para os estábulos, José. Vamos pagar a eles mais do que você sugere. Por que esse hebreu está preso se ele é tão bom? Por causa da esposa de Putifar. Está dizendo que... Isso é o que Putifar quer que se acredite. Mas, na verdade, a história é bem diferente. José, fica tudo tão quieto quando Putifar não está. Tem razão, senhor. Se não fosse você, eu morreria de tédio. Mas você também é tão quieto. Não consigo lhe arrancar mais do que três palavras por vez. Bom, já terminei o que tinha para fazer. Oh, fique e... Fale comigo, José. Me desculpe, senhora. Eu deixo você nervoso. Senhora. Beije-me, José. Desculpe, eu já disse para a senhora. Aonde você está indo? Eu tenho muitas coisas para fazer. Você pode dirigir esta casa, mas ainda é meu servo, José. Eu posso não estar punindo. Então faça isso. Por favor, me deixe, senhora. Isso é um pecado contra o seu marido. E contra Deus. Eu ordeno que você fique aqui. José! 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 O que foi, senhora? O que aconteceu? Eu fui atacada. Atacada? Por quem? Quem fez isso? José. Foi o José. José? Não pode ser. Eu tenho certeza de que foi ele. Veja, esta túnica não é dele. Você é muito falso, José. Putfar. Vendia-se de anjo, esperando o momento para me enganar. Putfar. Eu deveria mandar enforcá-lo. Eu sou inocente. Nem meu inimigo era mais culpado. Deve ficar a pão e água. E pode chicoteá-lo se desobedecer. Eu serei libertado, Putfar. Por você ou por Deus. José lhe contou essa história para ganhar seus favores. Ele enganou você do jeito que enganou Putfar. Putfar foi enganado. Mas não por José. Cuidado com o que diz. Ele é um homem honesto, faraó. Por que você defende tanto esse José? O que ele lhe prometeu em troca? José... É meu amigo. Cuidado! Eu nunca conheci um homem como José. Depois de algumas semanas, eu percebi que ele sabia muito mais sobre dirigir uma prisão do que eu. Quando ele fala, pode-se sentir a força de suas palavras, como se Deus mesmo houvesse falado. Ele dispensava ao mais humilde dos prisioneiros, o mesmo respeito que dispensava a mim, ou mesmo a Putfar. Já se passaram dez anos desde a última vez que ele viu a família dele. E nenhuma vez eu o ouvi blasfemar contra Deus, embora seu coração esteja ferido. O Senhor me pergunta por que eu o defendo tanto? Eu gostaria que todos conhecessem um homem como José. Ele interpretou o meu sonho num instantinho. E essa interpretação se realizou? Ou você não se lembra? Oh, faraó! E acha que eu esqueceria? Sem nenhuma dúvida. Olha, aconteceu deste jeito. O Senhor se enfureceu contra mim e o padeiro e nos atirou na prisão. A vida na prisão não é tão ruim. Aqui pelo menos não é. Por que estão tristes? Sabe, é que ontem à noite nós dois tivemos sonhos muito estranhos. Eu duvido que alguém nesta maldita prisão possa interpretar sonhos. A interpretação é um dom de Deus. Contem os sonhos. Quer dizer que você... Eu duvido disso. Eu demorei um pouco para me lembrar de tudo. Mas contei meu sonho para o José e ele disse que em três dias eu seria libertado. E que Vossa Majestade, faraó, me restituiria o meu cargo de mordombo. Ora, o padeiro vendo que o meu sonho era bom, quis que José interpretasse o dele também. Muito bem, então interprete. Em três dias você também sairá desta prisão. Eu sabia que não me pegariam. E será enforcado. Se Vossa Majestade se recorda, foi exatamente isso que aconteceu. Três dias depois eles foram libertados. Eu reassumi meu posto e o padeiro eu enforquei. Traga-me o prisioneiro José. Se a interpretação for correta, poderia ir para casa? Eu não sei. Mas alguma coisa boa irá acontecer. José, o que está esperando? Eu tenho medo de acreditar... ...que verei de novo o rosto de meu pai. O segundo parecia-se com o primeiro. Só que dessa vez, espigas de milho secas e murchas devoraram as sete boas. O que significa isso? Diga. Fale, Hebreu. Qual é a sua interpretação? Peço-lhe que me perdoe, Majestade. Mas eu não tenho nenhuma interpretação. Não tem? Nenhuma? Hebreu. Não, não tenho, mas o Deus vivo tem. E ele dará ao faraó uma resposta favorável. Se o faraó estiver pronto para recebê-la. Não são dois sonhos. Apenas um. Dois símbolos do que Deus está para fazer. Pode dizer. Haverá sete anos de grande abundância em todo o Egito. Esse é o significado das sete vacas gordas e das sete espigas cheias. E o que são as sete vacas magras? E as sete espigas murchas? Em seguida, virão sete anos de uma fome gravíssima. Que consumirá toda a terra. Sete anos de fome. Sete anos de fome. Sete anos de fome. Estamos perdidos. Tudo é possível para Deus. Divida este reino em sessões. E indique um administrador para cada uma delas. O trigo deverá ser sabiamente estocado. Deverá construir mais selenos. Durante os sete anos de abundância, a quinta parte das colheitas deverá ser estocada. Há muita, muita coisa a fazer. Não sei se sozinho eu conseguirei. O povo espera muito do Senhor. Procure um homem honesto e sábio. E ponha-o à frente desta imensa tarefa. Sim, José. Sim. Deve existir alguém que... Não há ninguém tão honesto e sábio quanto você. Daria a um hebreu uma posição tão alta? Sou o faraó. Eu posso fazer o que quiser. É uma honra, faraó. Mas o meu pai, a minha família, eu esperei tanto... Fique. E ajude meu povo nesse tempo de fome. Desculpe, mas preciso insistir. E eu lhes pergunto, meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem que possui o Espírito de Deus. José de Canaã, que já foi escravo e servo deste reino. Eu o nomeio agora, governador de toda a terra do Egito. Como faraó, apenas eu estarei acima de você. O que eu estou fazendo foi escravo e servo este reino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL